Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Começa no dia 2 de março o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda. Mas o programa para preencher a declaração já será liberado amanhã na internet. A Receita espera receber mais de 28 milhões de declarações este ano. Está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. Também deve declarar quem teve rendimentos isentos em mais de R$ 40 mil no ano passado, quem obteve ganhos de capital ou realizou operações em bolsas de valores e ainda o contribuinte da atividade rural com receita superior a R$ 142 mil. Já quem decidir pelo desconto simplificado, ou seja, optar por não descontar valores permitidos por lei, vai poder deduzir 20% do valor dos rendimentos tributáveis até o limite de R$ 16.754,34. O programa da declaração veio com novidades. A atualização automática a partir de 2017, a remodelagem da ficha de rendimentos e a entrega da declaração sem a necessidade de instalação de um outro programa, o Receita Net. De acordo com a Receita Federal, este ano vai ser obrigatório informar o CPF de dependentes com 12 anos ou mais, completados até 31 de dezembro de 2016. A Receita tem feito isso de forma gradual. Eram 16, passou para 14 e agora para 12. A intenção da Receita é no futuro que todo contribuinte coloque o número do CPF. O programa vai estar disponível a partir das 9 horas desta quinta-feira. O contribuinte vai poder baixar e elaborar a declaração, uma maneira de agilizar a vida. Mas o prazo para a Receita receber o documento vai do dia 2 de março ao dia 28 de abril. Quem não entregar fica sujeito à multa, que ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Pode ser uma multa alta e uma multa mínima, mesmo para quem não tem imposto a pagar, de R$ 165,74. Lembrando que o contribuinte que enviar a declaração no início do prazo tem a chance de receber a restituição mais cedo. O primeiro lote está previsto para o dia 16 de junho, o último em 15 de dezembro. O plenário do Senado aprovou hoje a indicação de Alexandre de Moraes para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram 55 votos a favor e 13 contra. Com a aprovação, Moraes assume a cadeira deixada por Teori Zavascki, que morreu no mês passado num acidente de avião. O combate ao mosquito Aedes aegypti deve ser permanente. Hoje a mobilização chegou à rede pública de ensino do Distrito Federal. Os estudantes aprenderam como controlar o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. E os resultados já aparecem com queda expressiva no número de casos dessas doenças. No começo do ano letivo, muita novidade. Mas nessa escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal, pelo menos um conteúdo é o mesmo. Essa é uma ação contra o Aedes aegypti, promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com o governo local. Uma lição que os alunos conhecem bem. Pegar os pneus e deixar debaixo de lugares tampados para que não acumule água. Se você tem água parada em um balde ou qualquer garrafa velha, ou em qualquer banquedo, é só você jogar fora, porque senão vai nascer. Se tiver larva, ou pulpa, ou ovinho, é só você jogar com muita bucha, com muita água e sabão. A conscientização da população para ajudar nessa batalha contra o mosquito é muito importante. Então, que nas nossas casas nós façamos uma inspeção semanal para procurar por água parada, calhas entupidas, pneus, pratinhos de planta. Essa ação é contínua, tem que ser contínua. Evidentemente, na época em que o regime de chuvas está menor, na época da seca, os casos são menos prováveis. Mas temos que, o ano inteiro, ficar atentos para evitar a proliferação do mosquito. A ideia é reforçar a importância da prevenção e do combate ao mosquito, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, junto aos estudantes. Segundo o Ministério da Saúde, todas as ações nesse sentido, realizadas pelo governo federal, em parceria com estados e municípios, incluindo mobilizações como essa, tem resultado na queda no número de casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, nos 28 primeiros dias deste ano, houve queda de 90% nos casos prováveis de dengue no país, na comparação com o ano passado. No mesmo período, os casos de chikungunya caíram 75% e o número de casos de zika foi 98% menor. O Ministério lançou a sexta sem mosquito, então toda sexta-feira nós temos uma mobilização no Distrito Federal, nos prédios públicos, nas escolas, nas unidades de saúde. Toda a população precisa nos ajudar, porque esse é um trabalho conjunto, nós temos feito a nossa parte, mas precisamos que todo mundo junto combata o mosquito. Para essa agente de vigilância ambiental, as crianças conseguem conscientizar as famílias sobre a importância do tema e multiplicar a informação. E para isso, chamar a atenção dos pequenos é fundamental. Eu sou o mosquito da dengue aqui, ó, e vocês têm que fazer tudo, não deixar a água parada, vocês têm que eliminar a água parada, para não deixar que esse mosquito se prolifere. É isso aí, não podemos descuidar, né? E olha, faltam poucos dias para começar a maior festa popular brasileira, o Carnaval. O Ministério da Saúde vai distribuir 74 milhões de preservativos masculinos e mais de 3 milhões femininos. A mensagem este ano é, use camisinha e viva essa grande festa. Milhões de pessoas brincam no Carnaval. No Brasil, 260 mil sabem que tem HIV e não se tratam. E estima-se que 112 mil têm o vírus e nem sabem. E você? No Carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. Previna-se da AIDS. E se preciso, faça o teste de HIV. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Música 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 Música